Estou avançando Estou atirando no McCree Matei o McCree Matei o Soldier A Moura morreu, estou no Bep Calma, não precisa falar Matei o Bep, preciso de cura Estou com visão de HP Estou atirando no Rog, estou ajudando o nosso Rog Matei o Rog Eu tenho o Blade Você poderia me acompanhar para usar a minha habilidade suprema e não morrer instantaneamente? Para de chamar Eu vou lutar Matei 3, oh meu deus Oh meu deus, matei 3 Ah, só doce da escola E elas fizeram só doce Adorava a escola Não sei se é porque eu cresci com duas irmãs mais velhas E elas falavam tipo, mano aproveita E ai eu Adultei essa mentalidade, mas sei lá Eu realmente gostava da escola É, eu acho que foi mais isso Humilde Humilde É Eu gostava dos meus amigos, né? Hoje Você tem amigo de escola ainda? É É, então tipo A gente fala, mas fala pouco Eu converso com tipo uma amiga da escola Mas eu sei que... Às vezes um ou outro brota assim, mas... É que eu também não sou muito uma pessoa É Como é que eu posso dizer? Eu não sei a palavra para explicar o que eu estou querendo dizer É Uma pessoa por quê? Tipo... Nha Eu considero muitas pessoas Eu me importo com as pessoas Mas eu só... Eu que não demonstro isso Fazer que... Cara, eu não sei explicar Cara, eu não sei explicar Tipo, você não fica mandando mensagem todo dia para a pessoa Exato Tipo, a única pessoa que eu converto todo dia É... Sei lá, o Tiki Porque ele me manda mensagem em campo todo E ai eu meio que peguei o costume De mandar as coisas para ele também Posso? Não Não consegui fugir Eu sacrifiquei Obrigado Vou lembrar Seu sacrifício Não, então... É... Meus amigos de escola também Tipo... Eu... Eu não falo muito no Whatsapp Eu falo mais pessoalmente Tipo... Cada seis meses Alguém no grupo fala tipo Ai, vamos se ver Ai, se vê... Ai, beleza É isso Eu vou voltar 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 Vai lá, vai lá É bom Azul A gente tem dois tanques Eu vorte dois Vambora Quer dizer, eu vorte um Ah Ai, tem o Mazari no meu congote Tem o Mazari no meu congote Tem o Mazari no meu congote de novo Tem que ir Tem que ir Não Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Eu estou muito morto, não tem nada. Está todo mundo low. Eles não tocam, eles não tocam, eu sabia que eles não iam tocar na live, estou cansado. Eles não tocam, né? Nossa, você me dá nervoso. Me perdoarias. Não, eu não te perdi. Eu só senti, cara. Você sentiu? Fala mais. Na hora que eu senti, eu senti também o HS que eu tomei do McCree. Na hora que eu vi, eu já tinha puxado a luz. Não, não, não. Estou atirando o McCree. Matei o McCree. Matei o Soldier. A Muria morreu. Estou no Bep. Calma, não precisa falar. Matei o Bep. Preciso de cura, estou com 0 HP. Estou atirando no Rog. Estou ajudando o nosso Rog. Matei o Rog. Tomei dano, por favor, me cure. Obrigado, meu Kiriko. Estou com 0 HP. Kiriko? Pode me curar, Mercy. Mercy, pode me curar, fazendo favor. Obrigado, Mercy. Estou procurando os meus inimigos. Estou olhando ao redor. Tá bom, vai cá na boca. Achei a Moira. A Moira está aqui. O McCree está ali, ó. Marquei o McCree. O Soldier também está ali. Mano, a Calma. O McCree está ali. Tem um Rog aqui. Oh, a Calma. Rog sem Hulk. Rog pode morrer. Rog morreu. Mano. Estou indo atrás da Moira. Estou indo atrás do Soldier. Soldier morto. Estou indo atrás daqui. Não vou não. Resolvi recuperar. Era muito perigoso. Era muito arriscado. Voltei. Eu tenho Blade. Você poderia me acompanhar para usar a minha habilidade Suprema e não morrer instantaneamente? Para de chamar assim. Eu vou lutar. Matei 3. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Matei 3. Uau. Estou tão feliz. Muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda, Mercy. Serei eternamente grave. Estou procurando para inimigos. Estou posicionado estrategicamente para matar alguém. Estou vendendo Rog. Marquei o Rog. Rog está aqui. Beb está aqui. Você está vendendo o Rog? Eu vou... Caramba. Cala a boca. Poderia me acompanhar na habilidade Suprema. Cara, melhor assim do que não falar nada. O que você acha? É... Ou é 8 ou 80. Estou avançando. Na verdade vou esperar o meu tanque. Estou esperando o meu tanque para que possamos estar em vantagem. Obrigada pelo coach. Estou andando. Ai meu Deus. Tomei dano. Tomei dano. Estou no Rog. Rog morre. Rog morreu. Ai, morri. Kiripo... Kiripo... É... Tracer... Tracer está perigoso. Preciso caber na torre, pois ela fica um terra. Estou atirando no Torge. Estou atirando no Torge. Estou procurando. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Minha habilidade Suprema está pronta. Psicopata. Estou observando a Moira. Talvez eu consiga matá-la. Melhor não. Voltei. Estou esperando o meu tanque, pois assim estaríamos de igual para igual. Moira está sem fade low. Acho que eu quero ir nela. Preciso quebrar a torre antes. A torre foi quebrada. Agora eu posso voltar. Vou voltar. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Muito obrigado, Mercy. Vou morrer. Vou morrer. Estou vivo. Muito obrigado, Mercy. A Moira me quer. A Moira me quer. Me ajude. Preciso de quebrar a torre. A torre foi quebrada. A torre está sem fade. Tem um Hog. Onde está o Hog? O Hog morreu. O Hog morreu. O Hog morreu. Estou atingindo na Tracer. Mate a Tracer imediatamente para que ninguém mais toque. Estou no Torby. O Hog. O Hog instalou. Muito bem jogado, o time. Well played. Ai, cara. Eu estou tomando a água. Minha boca está seca. Nunca falei tanto da minha vida em cinco minutos. Você é besta? Eu sou Oh meu Deus, peguei a... parei Parei, eu também não posso ir alto